Meus amores, então gente, hoje é 31 de dezembro de 2020, último dia do ano E hoje eu vou mostrar pra vocês um arrume-se comigo e também um vlog misturado, sabe? Arrume-se comigo com vlog, porque eu vou me arrumar com vocês e também vou mostrar um pouquinho de como é que vai ser aqui em casa, tá bom? Então é isso, já sigam nas redes sociais, já deixem seu like, inscrevam no canal pra chegar a 700 mil seguidores inscritos Então é isso aí, um beijo e fiquem com o vídeo, ó Gente, a gente tá começando aqui a colocar os balões, a minha mãe tá me ajudando Aqui tem 2021, né? Ó, já colocamos o 2 ali Ele é bem pequenininho, no vídeo parece que é bem grande, mas é bem pequenininho, gente, ó Pouquinho, aí Jantando O que que tu falou, pai? Não é 2001 Meu Deus do céu, você tá atrasado Não é 2020, é 2001 Olha, gente, já estamos aqui, ó, colando, olha Show de bola Duas horas depois Gente, pro meu cabelo eu vou passar esse daqui, que ele é tipo um cremezinho Antifreeze e tudo mais, né? Que foi uma cabeleireira que me indicou ainda mais E é muito bom, a gente, ele é de profissional mesmo, sabe? Perfeito Gente, então vamos começar a fazer a make, né? Primeiramente eu vou preencher a sobrancelha Fazer minha sobrancelha Então vamos lá Eu faço tudo bem borrado pra depois vir com a base, gente Daí eu vou arrumando, tá? Então primeiro eu faço borrado mesmo Assim, ficou bem frio Agora eu vou vir com outro pincel E vou passar a base Contornando A sobrancelha Tá vendo, gente? Uma eu já contornei Agora eu vou contornar o tontinho Não ficou tudo aqui hoje, bonito, né? Mas tudo bem Agora Meu pai passou por lá atrás Agora eu vou passar a base Agora vamos de pó Pó compacto Pra compactar Pra selar a pele Gente, eu liguei minha luz aqui Acho que agora ficou melhor de ver, né? Gente, agora eu vou fazer o olho Isso mesmo Eu vou deixar com pó Eu vou fazer o meu olho Eu vou primeiro pegar essa paletinha Que minha amiga deu Acho que foi a Gabriele Me deu de aniversário Um beijo, Gabriele Olha, tomara que seja você Senão eu tô falando pra pessoa errada Mas acho que foi a Gabriele sim Eu vou abrir aqui E eu vou pegar a cor Eu vou pegar Esta cor aqui Esse marrom aqui E vou passar em todo o meu olho Até em cima Parece uma maquiadora Eu falo, gente Meu, as minhas maquiagens são péssimas Mas, né? Vamos lá Prontinho Agora eu vou vir aqui com o borrifador Com água, tá? E eu vou passar no pincel Vou molhar o pincel Agora uma outra sombra Que essa sombra aqui Ela é... Tipo cintilante Sabe, gente? Eu vou pegar Esta daqui, ó Esta daqui Esta segunda Que é um amarelinho Assim, pra dar Dinheiro, né? Ouro Então eu vou pegar ela aqui, ó E vou passar Aqui Olha, gente E agora, gente Não satisfeito com o brilho Vou pôr mais brilho Vou pegar cola branca Isto mesmo Cola branca de escola Ela tem que ser Cola lavável Só no côncavo, né? Sei lá Nessa partezinha aqui Meia lua Passei a cola Agora eu vou pegar imediatamente Imediatamente O meu glitter prato Este aqui é próprio pra olho E vou passar aqui em cima, ó Todo o olho Olha que glamour Não tá tudo aquilo Porque eu tenho que botar o rímel ainda, né? Mas agora eu vou fazer o outro olho Agora, gente Já botei o glitter, ó Nos dois olhos Agora eu vou espalhar Esse pó que tava no meu rosto A primeira sombra Você lembra da primeira sombra Que eu passei no meu olho? Então, vou pegar ela E vou passar aqui embaixo Do meu olho, ó Pra dar um marronzinho E lá vamos nós De rímel Vamos lá Vou passar aqui Acho que eu nem vou dar cilipostiço Gente, eu tenho cilipostiço Mas eu não tô com vontade, não Então vamos lá Pronto, gente Olha só como Só com a máscara de cílio Dá uma diferença Enorme, né? Agora Vou passar o blush Vou terminar aqui Acho que ficou falta agora Blush Iluminador E o batom E o gloss Acho que eu vou botar um gloss também E é isso aí Beijos e até mais Meus amores Assim ficou a make Depois eu vou mostrar mais pra vocês, tá? Agora eu vou fazer meu cabelo Eu fiz uma votação lá no meu Instagram Nas minhas unhas também eu fiz uma votação Mas isso já passou Então, gente Eu fiz uma votação lá no Instagram Nas minhas stories Falando qual penteado vocês queriam que eu fizesse pro Réveillon pro Ano Novo, né? E o mais votado foi o 2, tá? O penteado número 2 Então vou estar fazendo aqui agora E é isso Vou fazer chapinha no meu cabelo Acabei de secar ele Vou fazer chapinha E aí depois eu vou fazer o penteado E é isso Gente, estou fazendo meu cabelo aqui No meu cabelo me incomodar E é isso Agora eu vou mostrar o meu look de Ano Novo De Réveillon Então vamos lá, gente Eu vou usar este macaquinho Olha que coisa mais linda Ele tem um rabo assim, sabe? É... É todo de rendinha E ele não é um vestido, tá, gente? É um macaquinho Ele é um shorts embaixo, ó E ele é... Tomara que caia assim Bem lindo, branco E de acessório Eu vou colocar este brinco aqui Bem brilhoso Ignora minha unha, gente Que eu sujei de base Depois eu vou limpar É... Eu vou colocar este brinco aqui Que é branco, bem brilhoso De glitter De lantejola Sei lá como é que o nome disso E este relógio aqui Eu vou colocar meu reloginho E a minha sandalinha branca Eu ia botar um tênis branco Mas eu estou em casa, né? Então eu vou botar minha sandalinha Então é isso, gente Como vocês viram, já estou pronta, né? Gente, vocês... O que vocês acharam? Gente, vocês mandaram... Vocês mandaram... Eu falei pra vocês no Instagram Pra escolher entre um penteado e outro O segundo penteado Foi o que ganhou Eu fiz parecido Mas era solto o cabelo E porém eu amarrei Porque, sei lá, gente Meu cabelo enrola muito rápido Depois que faz chapinha Começa a suar Então eu prefiro ele amarrado Então é isso, gente Amarrei ele Mas assim ficou a maquiagem, ó Gente, agora eles estão fazendo Uma carninha assada Meu tio chegou aqui Tio Eduardo E é isso Dá oi, pai Oi Acena uma carninha Uma carninha Já enchi o bucho, gente Meu Deus do céu O batom já está saindo Tem que retocar E daqui a pouco a gente vai... A gente, que hora que é? Agora é 10h28, cara Falta umas duas horinhas Pra soltar os fogos... Fogos? Não, gente A gente não vai soltar fogos O que eu estou falando? A gente não vai soltar fogos Gente, a gente vai soltar confete Em vez de fogos Sim, a Peter Pan Me enviou confete Além de balões, taças Eles me enviaram confetes também E enviaram também pulseirinhas Sabe aquelas pulseirinhas neon de festa? Gente, eles me enviaram Meu Deus do céu Estou pirando Muito legal mesmo Vou mostrar pra vocês depois Gente, da Peter Pan Eu ganhei um monte Olha só Vem 50 pulseirinhas neon A gente vem muita pulseirinha neon Daqui a gente faz A gente pega aqui, ó Faz assim Desliga a luz, mãe Olha isso Gente Gente, muito legal mesmo Daí é aquelas pulseirinhas de festa normal, né Aqui eu já fiz um colar Agora eu vou fazer Mais um colar pro meu pai agora E um pra minha mãe E é isso aí, gente Muito legal Aqui vem os fechinhos E vem várias tirinhas, ó Parece macarrão Colorido E é isso aí, gente É bem neon Duas horas depois 4, 3, 2, 1 E é isso aí, gente Olha lá Fez ano novo Fez ano novo Foi lá, Jano Detalhe, falta um minuto aí A gente já fez a contagem agressiva Então, meus amores Hoje é dia 1 de janeiro Eu estou aqui pra agradecer a todos vocês que estiveram comigo no 2020 Amigos, familiares, fãs que estiveram comigo Me acompanhando sempre Me guiando, né Então é isso, gente Beijo a todo mundo E é isso, agora é um ano novo Eu quero que eu mude vocês no 2020 também, tá bom? Beijos E até mais Tchau Tchau